Ok, boa tarde todo mundo, bem-vindo a Judo Espiritual para um Jesus Sustentável Canção de Vinícius Ó bem, é isso aí, então, pausando, ok, sistema um pouco devagar ali, tá tudo bem, boa tarde, bom dia, boa tarde mesmo, hoje é domingo aqui em Ceará, amanhã começa a fase da quarentena que vai incluir o transporte público, então, sou americano por nascimento e agora moro em Brasil faz alguns 10 anos, alguma coisa, e casado com família aqui em Ceará. Então, sou formado em antropologia biológica para a minha graduação e para a minha pós-graduação, sou formado, diplomado em relações internacionais sustentáveis, comunitárias, e com experiência de trabalho, nem menos importante para mencionar, em serviço social e serviço financeiro em Nova Nova Iorque, onde eu trabalhei para há uns 20 anos, então, combinando essas várias experiências, com muito compromisso ao caminho espiritual e entendimento de justiça ecossocial. Então, essa foi a canção de Lenine, que é muito poética e mostra um compromisso para a modernidade e tradição e o espírito de reconhecer a importância da vida cotidiana do povo e como fazer isso mais sagrado, mais valorizado, mais valorizado, para uma prosperidade, enfim, uma prosperidade mais geral, mais abrangente. Então, e como eu gosto de relacionar para a Europa social e as melhores partes dos Estados Unidos, ao mínimo. bem, então, agora com a época de coronavírus, estamos na época de coronavírus. Então, tem a sequência que tem acontecido, qual é a informação que nós temos sobre a situação? Essa é uma quarentena, as políticas que têm desenvolvido sobre a quarentena são sem precedentes, na minha experiência, e temos que dar para uma guerra para ver esse tipo de resposta a uma situação. e é uma doença que está colocando em risco um certo segmento da população, há mais de 60 anos, já doente, e a data de Itália, estava vendo ontem para a primeira vez, essa demográfica está especificada das fontes da Itália, de 99,8% das pessoas morrendo na Itália, tragicamente, são já com condição de doença. Então, temos que ficar claro sobre exatamente o que está acontecendo. isso não é um contraste, por exemplo, o gripe de 1918, chamada gripe ou influenza espanhola, que não era de origem espanhola, uma história social e interessante, mas essa gripe, durante a guerra ou depois, durante e depois da primeira guerra mundial, estava atacando com mais vigor pessoas entre 20 e 40 anos, relativamente. Então, temos diferenças, esses demográficos e esses assuntos, esses aspectos, são importantes para ficar conscientes. Então, da maneira que essa doença em particular tem realizado, tem conseguido esse tipo de resposta mundial, então, detalhadamente, ok, tudo bem. Então, tecnicamente parece um pouco fora de fogo. e o chefe do OMS estava falando sobre a especificação das pessoas tendo contato, mas tudo bem. Então, estamos mostrando o valor dessa situação no poder de valores além dos convencionais, de materialismo, de individualismo, para lucrar, para ganhar dinheiro, mais dinheiro que tem mais valor, que tem mais importância e até as outras presunções e assunções. Mas, então, é uma oportunidade, então, vamos explorar esses valores alternativos e eu quero dar uma apresentação hoje sobre medicina psicossomática. Então, vou parar aqui para esse segmento e voltar no momento. Tchauzinho, um momento.